perguntar, para que as pessoas tenham essa visão de que, cara, beleza, que a gente entendeu o que você está comentando, mas a educação pública é uma lástima. E aí o que a gente está defendendo aqui é que, pô, talvez não haja tanta demanda por educação. Só que você está colocando um ponto, a gente tem que ver a eficiência desse gasto. E hoje como é que é? Não existe nenhum acompanhamento, nenhum indicador de eficiência de gastos, ninguém que está tomando a decisão de onde gastar e como gastar é avaliado pela qualidade desses gastos, é isso? A pessoa só tem que gastar. É, não tem nenhuma avaliação de qualidade de gastos, zero. E mesmo se tivesse, como tem a vinculação, muitas vezes você não pode nem fazer realocações, porque o gasto é obrigatório, você não pode mais desfazer. Então é exatamente o que você colocou, falam muito de gastos de educação, eu fui presidente da Comissão de Educação, a gente gasta mesmo proporcionalmente com os países do CDE. A Coreia do Sul, 40 anos atrás, tinha uma educação pior do que a nossa, e gastando a mesma proporção que a gente gasta, conseguiu se transformar na Coreia do Sul, 40 anos depois, nos superar, quando a gente estava melhor do que eles. Então não é uma questão de volume de recursos na educação. Primeiro, é uma questão de prioridade, porque a gente investe muito proporcionalmente no ensino superior comparado com o ensino básico, aí o ensino básico fica sucateado, e esse modelo é extremamente regressivo, prejudica os mais pobres, porque o mais pobre está no ensino básico público, enquanto a universidade pública é, em regra, ocupada pela classe média, classe média alta, classe alta. Os mais pobres, em regra, nunca chegam na universidade pública, porque não terminam o ensino médio. Porque ele para ali. Hoje a gente está com um nível de analfabetismo infantil de 56%. Esse cara nunca vai terminar o ensino médio. Ele vai até chegar o nono ano, porque tem progressão continuada, ele passa de ano de qualquer jeito. Chegou no ensino médio, não tem mais progressão continuada, ele não vai passar. Aí não tem milagre que faça ele ingressar na universidade sem ter o ensino médio. Então é aí que está o mais pobre. Então quando a gente prioriza, primeiro que cientificamente é com o senso acadêmico que o maior retorno está no ensino básico. O que a pessoa mais consegue converter em renda para si própria, para sua própria família, está nos anos iniciais de educação. E depois que é onde estão concentradas as pessoas mais pobres, no Brasil, no ensino básico público. Aí vai para além disso. Mesmo o que se gasta no ensino básico público ainda é mal administrado. Ainda você tem um gasto muito grande com coisas extra-sala de aula, que não é o professor, que não é o material didático, que não é o gasto com o aluno, e com a estrutura burocrática para administrar. Lembra do Ministério da Educação, da Secretaria de Educação? Você está gastando muito com uma estrutura administrativa e pouco. Eu me lembro de uma conversa que eu tive com o Rocieli, que foi secretário de Educação Básica do governo Temer e secretário de Educação aqui do Estado de São Paulo. Quando ele era secretário aqui de Educação do Estado de São Paulo, ele falou que eu administro uma rede de restaurantes maior do que o McDonald's. E eu sou secretário de Educação, cara. Por que eu preciso ficar... É, da merenda escolar. Por que eu preciso estar... Me preocupar com uma rede de administração de restaurante quando eu podia passar isso por iniciativa privada e eu me preocupar com o professor, com o aluno e com a aula? Mas não, se você vai falar de passar a administração de merenda para a iniciativa privada, é um escândalo. Bom, a educação não é mercadoria, quer privada... Não, mas o secretário de Educação não tem que estar preocupado com a educação? Por que ele tem que estar preocupado com questões administrativas laterais? Que podem... São importantes, mas assim, podem estar muito menos em uma iniciativa privada. E outra, quando você fala que está na iniciativa privada, não necessariamente você está falando que está largado, né, pô? É, exato. Né, porque parece que não larguei, né? É, é, passa a falsa sensação de que não, não ligamos mais, jogamos para a iniciativa privada. Eles fazem o que eles quiserem. Existem contratos, existem regras. Exato. E se muito bem auditado, inclusive, espero que a iniciativa privada seja mais eficiente. É, desestatização é uma política pública como qualquer outra. Pode ser bem feita, pode ser mal feita. Você pode fazer um péssimo contrato e você ter um péssimo serviço na iniciativa privada, assim como você pode ter um bom contrato e exigir que esse contrato seja cumprido e ter um bom serviço, né? Então, eu pego o exemplo, claro, aqui de má desestatização da Enel, né? Bom, a gente tem um péssimo serviço de distribuição de energia, o governo federal quer renovar a concessão com todas as distribuidoras sem o aval do Congresso Nacional com o péssimo contrato que nós temos hoje. Agora, nós temos bons exemplos também de privatização, de desestatização. Primeiro, apesar de todo o discurso dos petistas contra a privatização, desestatização, a primeira PPP na saúde foi feita na Bahia pelo Jacques Wagner, que era governador, inclusive pelo hospital premiado pelo Banco Mundial. Então, assim, é um discurso que, na hora de você administrar um Estado, você está no Poder Executivo, não se sustenta. Doideira, cara. Agora, teve um negócio que se você... Eu vou voltar um pouquinho só, porque teve um negócio que me chamou a atenção quando a gente estava falando do desequilíbrio do gasto com educação para o nível superior e para o nível básico. E, cara, assim, eu tenho dificuldade de encontrar pessoas que defendam que a maior parte dos gastos para a educação tem que estar no ensino superior. Mas por que essa alteração não é realizada? Por exemplo, pô, parece que tem um diagnóstico muito bem elaborado de que, de fato, a maior parte do recurso deveria ir para o ensino básico. Todos os estudos apontam que, de fato, a maior parte da população, a maior parte da renda viria se ela tivesse um ensino básico de qualidade. Mas a gente gasta muito com o ensino superior. Qual a dificuldade de a gente ajustar esse negócio? Muito simples. Criança não vota. Por que eu vou investir na educação básica? É esse o raciocínio de quem é. É projeto. O sucateamento e a destruição da educação básica é projeto político. Não é um erro de política pública. É muito simples. O governo manda mais dinheiro para as universidades porque você tem os movimentos estudantis, os sindicatos, etc., que servem de sustentação política para o partido político. E no ensino básico tem nada. Criança não vota. E, infelizmente, aí entra a parcela de culpa da população. Os próprios pais tratam escola no ensino básico como depósito de criança. E não quer saber se o cara está aprendendo, se não está aprendendo. Quer saber se o filho não está em casa enchendo o saco. E aí o poder público se aproveita do descaso dos pais com a educação e sucateia. Boa. Agora tem um ponto, cara, que a gente está falando aqui do... Fala, pessoal. O negócio é o seguinte. É fundamental que você se inscreva no Clube MBL para receber os bastidores de Brasília antes dos veículos de imprensa. Você vai saber o que acontece no Judiciário, no Executivo, no Legislativo, antes de qualquer pessoa e vai ter acesso a todos os nossos documentários, mini documentários e votações internas do MBL. É só clicar aqui no link que você vai conseguir assinar. E aí